A incentivar e colocar de volta no mercado de trabalho os artistas, porque parece que faz muito tempo que a gente teve a pandemia, né? Mas não, faz pouquíssimo tempo, né? E, infelizmente, o setor artístico foi o primeiro a parar e o último a voltar. Então, para ajudar os artistas, fomentar novamente a cultura, trazer novamente esses momentos agradáveis para a população, essa lei está em vigor. Então, a gente agradece muito os nossos parceiros.